Salve, salve, Massa Coral, Santa Cruz, o mais querido na área, mais uma vez falar sobre Santa Cruz, nesse vídeo aqui, dando sequência, analisando, né, de todas as contratações de Santa Cruz, todo mundo que já chegou até o Bertoluso, Bortoluso, Pedro Bortoluso, já estão no canal, viu, Totti, João Vitor, é o Willi, todo mundo que chegou aí, Caio Melo, Lucas Bessa, todo mundo já tá aí, Matheus Matias, todo mundo já tá no canal aí, pra vocês verem um pouco da característica do jogador e tal, e agora, o centroavante aqui, 27 anos, Pedro Bortoluso, que foi anunciado no último dia 6 de dezembro, centroavante, né, vamos mostrar pra onde passou, e claro, mostrar alguns vídeos dele, desse ano, tem vídeo recente dele, então, é isso, mas antes de começar, a gente pede que vocês nos ajudem a chegar aos 18 mil inscritos, já colocamos dois vídeos hoje no canal, e continuamos aqui, pegados, trazendo notícias diárias sobre Santa Cruz Futebol Clube, então, quem não for inscrito no canal, se inscreve no canal, dá o like no vídeo, ativa o sininho pra receber todo o vídeo automaticamente, é muito importante pra gente continuar crescendo, trazendo conteúdo diário sobre Santa Cruz Futebol Clube aqui pra vocês, então, vamos embora direto ao conteúdo, Santa Cruz no último dia 6 anunciou, junto com o Ellison, né, foi no mesmo dia, duas contratações, já tem vídeo do Ellison aqui, que a gente colocou hoje pela manhã, analisando o Ellison, e agora o Pedro Bortoluso, centroavante, 27 anos, é mais um reforço que chega pra fortalecer o setor ofensivo, o atleta teve como último clube a portuguesa de São Paulo, experiência internacional em Portugal e Singapur, além disso, conta com passagem pelo Guarani e São Paulo, onde fez toda a sua base, bem-vindo ao Santa Cruz, Pedro. Aqui, alguns números dele, né, foi da base do São Paulo a vida toda, sub-15, sub-17, sub-19, sub-20, aí saiu pro Nacional, voltou pro sub-20 do São Paulo, continuou no São Paulo, depois foi para o Paraná, voltou pro São Paulo, Guarani, São Paulo, Criciúma, aí volta o Porunguense, Oliveirense, um time aqui, esse time aqui é o de Singapura, e esse ano na portuguesa. Aqui foi o ano que ele mais se destacou, né, no campeonato da Singapura, lá, então, Singapurão, né, é, onde ele foi titular absoluto do time, desde que chegou, no ano passado, titular absoluto, fez vários, muitos e muitos e muitos gols, teve o jogo que ele fez dois gols de uma vez, teve o jogo que ele fez três, aqui ele fez três, fez dois, quase todo jogo ele fazia gol, vou ver, o maior jejum dele aqui foi três jogos sem gols, porque o resto ele fazia gols em todos os jogos, a liga é fraca, provavelmente, mas ele fez os gols aí, né, e esse ano, jogou aqui na portuguesa, de São Paulo, foi o último clube dele, a gente vai ver aqui o histórico dele esse ano, jogou sete jogos, fez dois gols, ele jogou a Copa Paulista e o Campeonato Paulista, que eu acho que não foi a primeira divisão, né, ou foi, não sei, fez dois gols aqui contra o São Caetano, e até que jogou aqui de, não, aqui ele foi banco na maioria das vezes, ele entrou aqui no final do jogo, três jogos, aqui ele foi titular, aqui jogou os 90, ou seja, os sete jogos ele foi quatro titular e três reservas, então, teve uma oscilação aí, né, mas jogou mais da metade dos jogos de titular, dos sete jogos que ele participou na temporada aqui, poucos jogos em 2023, né, poucos jogos, sete jogos apenas, e agora chega aqui para o Santa Cruz, tem vídeo dele bem recente aqui, esse aqui é um vídeo recente dele, em 2013 é o vídeo que a gente vai ver, e também vou ver aqui o outro que ele jogou no ano passado nesse futebol lá de Singapura, né, que ele fez gol pra caramba, mas esse ano aqui na portuguesa, então vamos ver primeiro aqui na portuguesa, é, o Pedro Bortoluso, lembrando mais uma vez que aqui a gente só não consegue ver se o cara é bom mesmo, né, pessoal, a gente consegue ver características, batida na bola, posicionamento, só isso, não tem como dizer, não, esse cara aqui é craque pelo DVD, lembrando, só coloca os melhores momentos, como eu digo em todos os jornalizando, né, que a gente vê aqui, aí um lateral, portuguesa e São Caetano, ele dentro da área, caramba, é o primeiro gol do Umi, velho, de bike, velho, golaço, golaço, não vou nos iludir, mas foi um golaço de bike, bola sobrou assim, ele puxou o voleio, a bicicleta, como vocês querem chamar aí, foi realmente um golaço, aí, de bike mesmo, a bola sentava na frente dele levantada, ele deu o giro, a gente vê, aí recebe mais uma bola, mais um gol, a gente vê que ele é centroavante mesmo, né, centroavante oportunista, tá sempre dentro da área, joga com a 9, então ele já chega pra disputar com o Matheus Matias, né, que o Matheus Matias também joga nessa posição, então a gente já vê que o Willi, que a gente, quem viu o analisando de Willi aí, viu que o Willi também joga muito, faz muitos gols, né, e faz muitos gols dentro da área também, mesmo de cabeça, principalmente no Destrongas de lá, que foi o time que ele mais jogou, mas eu acho que ele não vai jogar centroavante, ele pode até jogar, mas eu acho que não vai na trave, ele é centroavante mesmo, né, centroavantão mesmo, mas aí ele perdeu dois gols feitos, dois gols feitos, meu filho, bora ver aqui de novo, veio o cruzamento, sozinho na trave, sozinho, pô, aí recebe outra, na trave de meio, como é que o cara bota esses dois lances no DVD, pô, meu amigo, não, eu vou até ver de novo, velho, que é que foi um negócio impressionante, cruzamento veio, a bola nele, ele sozinho na trave, a bola voltou pra ele de novo, ele na trave de novo, a barra aberta, pô, como é que botaram esse lance no DVD, velho, dois gols feitos que o cara perdeu, acho que ele não viu não esse DVD não, acho que ele mandou fazer e deixou pra lá, porque meu amigo, recebe mais uma bola aí, bateu, pega o goleiro, cruzou, deu a cabeça lá pra fora, ele aí na ponta, né, cruzando pra dentro da área, ele aí agora na, no comando de ataque, fazendo meio que a parede, a parede não, né, fazendo meio que, recebe a bola e toca pra trás de cabeça, a gente vê também que ele cai pela ponta, né, se precisar, ele cai pela ponta, aí ele fazendo aquele papel de, é a parede mesmo, né, ele recebe a bola de costas, mais, ou de frente, pra, pra, mais um gol perdido do homem, vão, a bola na cabeça, caramba, a bola na cabeça dele, ó, ele sozinho, sozinho perdeu o gol, meu amigo, primeiro, primeiro DVD que eu vejo que os caras botam os lances, que o cara errou, pô, ele perdeu dois gols feitos, no começo ali do vídeo, que a gente até repetiu, e agora esse aí também, mais uma bola que ele recebe aí, dá o passe, então eu vejo que esse cara aí, meio que o cara que chega pra ser banco de matematias, na minha visão, né, ou até o Willian, não sei como é que o Itamar remontar esse time, né, se ele remontar no 4-3-3, com três atacantes, dois pontas, se ele remontar no 4-4-2, pô, voando mais um meio campo, e com dois atacantes, um mais rápido, e um mais, mais de finalização, tem que ver como é que ele vai, pretende montar esse time aí, né, Enfim, rapaziada, não tô vendo nada demais nesse Pedro Bortoluso, né, o lance que mais impressionou foi o gol de bicicleta que ele fez no começo do vídeo mesmo, não mais, meu amigo, não mais, não me impressiona não, não me impressionou muito não esse cara não, é um cara grandão, que não tem tanta velocidade, se apresenta muito pra fazer a tabela, né, como a gente vê aí, ele recebe a bola, mata de frente pro campo, né, mata de frente pro campo pra tentar fazer a tabela pra quem tá chegando receber, né, mas, só isso, véi, gol ele não faz muito, pelo menos nesse vídeo, vou colocar outro vídeo aqui, né, pessoal, pra ver se a gente melhora a visão com ele, que é do ano passado, né, que ele fez 22 gols lá no time de Singapura, mas nesse vídeo aqui não me impressionou muito, um cara que chega meio que pra compor elenco só, meio que pra, pra mim não é uma contratação pontual, é um cara também que busca se recolocar na carreira, né, busca retomar a carreira, mas não me impressionou muito, vamos ver aqui o vídeo dele do ano passado, vamos ver o vídeo dele do ano passado, que foi quando ele jogou lá no futebol da Singapura, pra ver os gols que ele fez por lá, né, que ele fez muitos gols por lá. A gente sabe que é um futebol bem, bem mais fraco do que o brasileiro. Aí ele já começa a fazer gol, né, recebeu a entrada da área, deu o chute, a marcação é bem mais, bem mais afrouxada assim, bem mais frágil. E ele vai fazer gol aí até amanhã, se deixar, ele vai fazer gol nesse campeonato aí, ele faz gol até amanhã. Dentro da área ali, a marcação simplesmente não existe, né, nesse campeonato que ele jogava aí, aí ele vai fazer gol, de todo tipo aí. Me desculpa, ele pode deslanchar aqui, vingar aqui no Santa Cruz, mas ele não tem nem estilo de jogador, a moral mesmo. Mais uma bola que ele recebe aí, faz o gol, tirando do goleiro. Mas, na minha opinião, pra mim, o Matheus Matias impressionou mais, né. O Matheus Matias, mesmo caindo de carreira, a gente vê que o Matheus Matias tem, pelo menos, estilo de jogador. Ele jogou campeonatos que, pelo menos, são um pouco competitivos, né, não aquela, não nada demais, né, mas, esse campeonato que o Pedro Bortoluz tá jogando aí, que ele tá fazendo gol todo jogo, é um rapaziada fraquíssimo, né, pô. Um rapaziada de Singapura, me ajude, né. Rapaziada, só de dentro da área, a marcação não existe, rapaziada. A marcação, simplesmente, inex... Onde ele tá? Véi, como é que a defesa deixa você travando? Sozinho, dentro da área? Ele tava sozinho, pô. Mais um gol dele. Meu amigo, se botar eu pra jogar esse campeonato aí, eu também faço 25 gols, velho. E olha que eu tenho um pouco de qualidade, vô. Mas, é isso. A gente também não pode falar, porque o Willi jogou no The Strongest também, fraquíssimo, né. Fraquíssimo, mas que o campeonato boliviano ainda é um pouco maior do que esse aí. Aí ele bateu no pênalti. Aí é gol de todo jeito, né, irmão? Aí ele vai fazer gol até sábado, se deixar o vídeo rolando aí. Mais um gol de pênalti aí. É um campeonato mesmo que semiamadou, pô. Tem campeonato de vás aqui no Brasil, que é bem mais competitivo do que esse campeonato que ele tava aí. Eu analiso o que eu acho, né, pessoal? Deixa a opinião de vocês aqui embaixo, o que vocês acham. Se eu tô certo, se eu tô errado. Vocês colocam aí. O primeiro vídeo que a gente viu ali na portuguesa, ele fez dois gols, né. Um de bike, depois fez outro e pronto. Também não me surpreendeu em nada jogando o Paulistão pelo campo, pelo, pelo, pela portuguesa. Não me surpreendeu em nada, velho. Em nada. Perdeu os gols só. Um cara que, pra mim, um cara que é pra entrar em segundo tempo, velho. Um cara que é pra entrar em segundo tempo, pra compor o elenco mesmo. Pra ser bem sincero, eu nem entraria ele pro Santa Cruz. Não gostei. Pra mim, do pessoal que eu tô analisando até agora, pra mim, até agora, a pior contratação. Foi por esses vídeos, né. Ele tá fazendo um gol de todo jeito porque o campeonato é ridículo, pessoal. Só isso. Mas espero que ele chegue, que ele mude minha opinião, que ele vingue aqui e comece a fazer gol de todo jeito, comece a fazer gol de todo tipo e retome a carreira e vira um centroavão espetacular. Mas pelo que eu tô vendo por esses vídeos, que eles só colocam o que eles querem nos melhores momentos, não surpreende em absolutamente nada. Um cara grandão que vive dentro da área, que em campeonatos com um pouco de competitividade ele não fez absolutamente nada. E campeonato como esse aí de Singapura ele fez 26 jogos e 22 gols, parece. Porque o campeonato é muito ruim, muito ruim de verdade. Sem me amador. Aí ele fergou todo jeito aí, pô. Olha o coleiro, pô. Me ajude, pô. É isso, pessoal. Deixa eu pôr vocês aqui embaixo sobre o Pedro Bortoluso. Pra mim não agradou. Pra mim não me agradou. Um cara que chega pra compor o elenco e que pode aí na mão de Itamar mudar minha opinião e virar um jogador que agrade a torcida, que agrade o clube, que retome a carreira. Mas é isso. Pelo vídeo que eu vi, pelos vídeos que eu vi, não me agradou pra mim até o momento a pior contratação que o Sotacos trouxe até agora em termos de qualidade pro centroavante. Ele vai disputar a vaga aí com o Matheus Matias. Pra mim o Matheus Matias, pelo que eu vi dos dois vídeos, Matheus Matias é titular de olhos fechados. Mas nos treinos ele pode ser que ele esteja aí bem e jogue pelo Santa Cruz de titular. Não sabemos, vamos aguardar, mas é isso. Quem gostou do vídeo já sabe, dá o like, deixa o like, com o ativo sininho, tamo junto, obrigado a nós. Valeu!